Olha, a gente já está aqui com o Daniel Cara. Bem-vindo ao almoço do MyNews, Daniel. Olá, Miriam. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar mais uma vez aqui discutindo educação. É um tema tão importante e sofrendo tantos ataques de diversas frentes e em diversos lugares do mundo. Pois é. Daniel, eu quero entender por que esse assunto dessa PEC entrou na pauta. É uma PEC que já toda hora quica, né? Toda hora está se falando disso. É uma PEC 206 de 2019. E que quer cobrar mensalidade nas universidades públicas. A votação estava prevista para ontem, mas a CCJ aprovou um requerimento da deputada Maria do Rosário do PT. E com esse requerimento, eles têm que fazer uma audiência pública sobre o assunto para depois colocar o projeto em votação. Mas é tão importante a gente ouvir educadores sobre isso. Então, eu queria te ouvir. O que você pensa sobre isso, Daniel? Olha, Miriam, essa é uma tese recorrente no Brasil. Desde que nós conseguimos, na Constituição de 88, afirmar a universidade pública gratuita e com autonomia universitária, diversos setores da sociedade se organizam para encerrar essa perspectiva. O que é importante frisar é que, por princípio legal, inclusive determinado no artigo 6º da Constituição Federal, que afirma os direitos sociais como cláusula pétrea, inclusive, o direito à educação começa no berço e vai ao longo da vida. Então, ele perpassa, inclusive, a universidade, tanto no curso de graduação como também no curso de pós-graduação. Tanto é que a argumentação do relator da matéria e também do propositor da matéria, que são dois políticos vinculados à direita brasileira, ela tenta dizer que direito social não é cláusula pétrea, o que é um absurdo e vai em consonância, falando do general Petrnelli, que é um dos propositores da matéria, vai em consonância com o texto dos militares que foi recentemente divulgado e trazido a público pelo jornal Estado de São Paulo, que demonstra que os militares querem tanto a cobrança de mensalidades nas universidades como também as cobranças de mensalidades em outros serviços públicos, como no Sistema Único de Saúde. Então, concretamente, o pagamento de serviços, concretamente, essa é uma proposta de emenda à Constituição completamente absurda, a universidade tem se democratizado muito, os países que privatizaram a educação superior hoje discutem processos de reestatização, a grande proposta do Bernie Sanders no debate do Partido Democrata para ser o candidato presidencial nos Estados Unidos sempre foi a não cobrança de mensalidade nas universidades, porque isso se trata de um direito e tem um problema estratégico, inclusive. E até me espanta militares defenderem essa proposta, porque a pesquisa brasileira depende de uma universidade pública que, num país tão desigual como o Brasil, não pode aceitar a perspectiva do aluno-cliente. O que vai acontecer se essa PEC for à frente? Se ela for aprovada eventualmente? Eu acredito que não vai ser e a gente vai trabalhar para que não seja. Você vai ter dois estudantes nas universidades, o aluno-cliente, que acha que tem mais direitos, inclusive, e é mais legítimo, do que o aluno que vai ser beneficiado por programas de bolsas. Então, é algo que, num país tão polarizado como o Brasil, inclusive joga a lenha numa fogueira, que é a fogueira da sociedade brasileira, que hoje está polarizada e que não tem tido a capacidade de trabalhar em conjunto com uma qualidade de vida de toda a população. O general, que é o autor dessa PEC, e o relator, que é o Kim Kataguiri, eles são do mesmo partido, a União Brasil. E aí, lá na justificativa da proposta deles, eles dizem que a cobrança dessa taxa vai ser só para os estudantes que podem pagar e que vai trazer benefícios para a universidade. É difícil a gente pensar, primeiro, que são duas pessoas que não têm experiência na área educacional para estar fazendo essa proposta. E aí tem uma outra alegação, que essa gratuidade generalizada gera distorções, porque só os estudantes que tiveram uma formação escolar melhor conseguem passar nos vestibulares das escolas públicas. Mas eu estava lendo uma matéria da Folha de São Paulo que mostra uma pesquisa da USP falando a respeito do desempenho dos alunos cotistas. E é interessante a gente ver que os cotistas, logo no início do curso, eles têm alguma diferença, mas com o passar do tempo, essa diferença vai ficando cada vez menor, diminui ao longo do curso, e eles conseguem, enfim, ter o mesmo desempenho acadêmico que os outros alunos. Aí eu queria te perguntar, porque a gente vai ter uma discussão agora, uma revisão da lei de cotas, né, Daniel? É importante a gente falar sobre cotas nesse momento, né? Isso, então. Eu estava no dia que foi aprovada a lei de cotas e participei de todo o debate, desde o início, na Câmara dos Deputados, em 97, eu ainda era uma liderança estudantil, e depois, como pesquisador e como ativista pela área da educação, eu participei de todo o debate da política de cotas e estava lá no dia da aprovação. Nós fomos extremamente criteriosos em termos de desempenho acadêmico, não tenha dúvida, Miriam, que não é só o caso da USP, que eu vivo internamente, porque eu sou docente da USP, mas é o caso da Unicamp, é o caso da UNB, é o caso da gloriosa política de cotas da UERJ, que foi a primeira verdadeiramente estruturada no Brasil, é o caso da UFBA, Universidade Federal da Bahia, que, inclusive, a presença de alunos cotistas teve aumento do desempenho científico. Olha só que aspecto interessante. O aluno cotista, ele não só tem o mesmo desempenho, como muitas vezes ele tem um desempenho melhor, e ele é central para o desenvolvimento das publicações científicas no Brasil nos últimos anos. Então, o Brasil só ganhou com a política de cotas. E por que isso acontece, Miriam? Porque, na prática, hoje, a universidade no Brasil ainda é excludente. Para você ter uma ideia, se nós triplicássemos o número de matrículas nas universidades públicas brasileiras, nós teríamos o mesmo desempenho em termos de qualidade acadêmica. O que significa isso? Que nós temos cerca de dois terços, alguns pesquisadores vão afirmar que chega, inclusive, a mais do que isso. Nós temos uma grande quantidade de estudantes que cursam o ensino médio, que deveriam estar na universidade pública e que estão fora da universidade. Então, entre a população de 18 a 24 anos, existe um grande número de estudantes que, se tivessem na universidade, estariam colaborando para o desenvolvimento do país. E, concretamente, Miriam, dá um dado aqui para o Kim Kataguiri e também para o general. Como ele gosta de ser chamado, ele prefere, inclusive, ser nomeado como general exclusivamente. Tem um dado que é líquido e certo. E esse dado, na minha opinião, é mais importante de todos. Hoje, a Universidade Pública Brasileira, ela tem, entre seus estudantes, um maior número de pessoas que não podem pagar. E vou dar um relato aqui, concreto, de uma experiência própria. Eu tenho três estudantes em excelência de iniciação científica, que recebem uma bolsa da Universidade de São Paulo, que nós lutamos para aumentar, que hoje é de R$ 550,00, que é praticamente nada. E eles vivem com essa bolsa e têm um excelente trabalho. E a gente tem que apoiá-los para fazer bicos e outras tarefas para poder complementar o recurso para pagar o ônibus para chegar na universidade. Então, de fato, essa PEC é completamente fora de momento. Ela é uma PEC que não está preocupada com desempenho acadêmico. O nosso problema, se for para estabelecer justiça social, amanhã eu aplico uma prova sobre economia. E, na prova, os estudantes leram tanto o Adam Smith, como o Joe Stuart Mill, e Alfred Marshall. E os três defendem universidade, escola pública, e tratam também da questão do conhecimento científico e da universidade. E, mais interessante, eles vão dizer que o instrumento mais correto de evitar as distorções de renda é cobrando tributos daqueles que podem pagar mais. É imposto progressivo. O Joe Stuart Mill é totalmente contrário à herança, então ele tem uma posição forte em relação à herança. e todos eles defendem uma tributação que seja uma tributação justa. Ou seja, se o Kim Kataguiri quiser fazer justiça social e, se ele quiser, ele vai ter grandes aliados entre os acadêmicos, ele pode fazer justiça social defendendo tributação de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos, e também a tributação justa das heranças. Assim, ele vai mudar o país. Inclusive, vai poder colocar mais pessoas nas universidades. Olha só, o Renalvo Cavalcante concorda com você se taxar os mais ricos e tal, sem privatizar a saúde e educação. A Leila Pereira resumiu aqui, Daniel, ela falou, perfeito, professor Daniel, e mandou um coração para você. Daniel, é bom que a gente encha de coração aqui o nosso almoço, porque realmente está sobrando armas. teve esse massacre terrível lá no Texas, com 21 mortos numa escola do ensino fundamental. A gente está vivendo nesse momento em que nós temos um presidente que foi eleito fazendo um gesto da arminha, toda uma política para a liberação do uso de armas, e a gente vê uma experiência como essa dos Estados Unidos, que escancara o perigo que é ter o acesso tão fácil às armas. Eu queria te perguntar por que a gente vê isso, e são sempre massacres em escolas, né, Daniel? Um negócio tão terrível. Miriam, primeiro, até fazer um registro, esse problema ocorre nos Estados Unidos de forma mais evidente, mas no Brasil, muitas vezes, esse assunto fica restrito a nós, educadores, e a gente pretende que fique assim. Tem várias iniciativas de ameaças, em escolas, etc. E aí quero deixar aqui registrado os meus parabéns à Polícia Civil, tanto do Estado de São Paulo como do Estado do Rio de Janeiro, que são os casos que eu fico sabendo, né, pelos bastidores, que têm sido capazes de coibir, de controlar essa situação, inclusive articulados com as polícias militares. As polícias erram estruturalmente no Brasil e que merecem a crítica, daqui a pouco nós vamos abordar isso aqui no My News, e é inaceitável a posição da polícia, mas nesse caso têm atuado bem. Então é só para deixar o registro que nem todos os policiais acabam agindo de maneira cruel contra a população, especialmente a população negra. Então, no caso de evitar esses massacres, tem acontecido esse trabalho. Então é um problema que é mundial. Nos Estados Unidos ocorre em maior frequência por dois fatores, e os dois estão também posicionados no Brasil, e eu quero chamar atenção para esse fato, porque esse problema pode chegar aqui com força. primeiro fator, acesso às armas. A grande contribuição da vida do Michael Moore foi o documentário Tiros e Columbine, que mostrava o perigo de você deixar as pessoas com acesso às armas. Mas tem um outro fator, Miriam, que isso está vinculado inclusive a pautas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, como educação domiciliar. É claro que os pais que defendem educação domiciliar não pensam isso, mas o discurso deles acaba fortalecendo essa perspectiva que, para os setores de extrema direita da sociedade, a escola passou a ser um espaço de perversão, um espaço profano, coisa que ela nunca foi. Você, que é uma estudante da área de educação, sabe disso. Você tem trabalhado com isso, você tem uma história também escolar que te afirma com clareza a importância da escola. E, na realidade, o que está acontecendo? Você tem uma bomba relógio, que é acesso a armas e um discurso massificado na sociedade que, até a proposta da educação domiciliar tem ajudado nesse sentido, não os pais, quero deixar claro, mas a proposta ajuda no sentido de que se afirma que a escola é um espaço de perversidade, que a escola é um espaço de exclusão, que a escola é um espaço ruim. E, é claro, que existem problemas nas escolas, existem problemas na educação, mas a escola tem que ser tratada como um espaço social extremamente preservado, um espaço social seguro, no espaço social em que é promovido o conhecimento científico. Como isso não está acontecendo em relação à agenda da extrema-direita, a extrema-direita pensa o contrário disso, o fato é que essa é uma bomba relógio que pode estourar no Brasil e, por sorte, em parceria com o Conselho Tutelar, comunidades escolares, a gente está conseguindo evitar que essa bomba relógio exploda no Brasil. Mas muitas escolas no Brasil vivem essas ameaças. Recentemente, uma escola privada de Guarulhos viveu uma situação relacionada à ameaça de um atentado como esse que ocorreu nos Estados Unidos, que é extremamente dolorido e que demonstra que, de fato, o mundo caminha mal e que precisa rever os seus valores urgentemente. Tá certo. Daniel, muito obrigada pela participação e pelas colocações aqui do almoço. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Um abração, Daniel Cara, grande professor. Até mais. Olha, pessoal, e se você se interessou sobre o tema das cotas, tem uma entrevista completa aqui no canal com o Irapuan Santana, advogado, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. A gente vai deixar o link dessa entrevista aqui no chat também na descrição, naquele pininho que aparece aqui no alto, para vocês não perderem essa entrevista. E aí ae 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 Legenda Adriana Zanotto